Oi galera, tudo bem por aí? Bora de informação do Atlético, mas antes deixa eu pedir para vocês curtirem esse vídeo, compartilhem, espalhem sininho de alerta especial para quando tiver vídeo novo vocês receberem as notificações e bora se inscrever aqui no canal. Detalhe é o seguinte, anotem na agenda de vocês, na verdade, a agenda do técnico Paulo Turra que vocês vão poder aí nos próximos dias descobrirem um pouquinho mais do que vai ser o Atlético em 2023. Dois jogos treinos marcados para o mês de janeiro. O Atlético vai realizar essas duas atividades no CT do Caju, visando a largada do Paranaense contra o Rio Branco em Paranaguá. Cinco de janeiro, Atlético e Camboriú e no dia sete, Atlético e Joinville. Bom para rodar todo o elenco, para poder colocar em prática essas peças que o Paulo Turra tem em mãos, fazer observações e análises e, claro, começar a escolher o time que ele considera o ideal para a largada da competição. E lembrando que vai jogar, quem tiver condições físicas nesse começo de temporada é normal e natural. Entre pré-temporada e começo de ano que um atleta ou outro demore um pouquinho mais para ficar bem fisicamente, enfim, né? Zé e Valde já já vão largar depois nesses treinamentos, Luciana Arriagada chegou do Colo-Colo, tem todas essas peculiaridades. Mas dois jogos treinos marcados e serão oportunidade aí, oportunidades para o Paulo Turra observar o elenco que tem em mãos, aliás, atividades que foram marcadas pelo diretor técnico Felipão dentro de todo esse trabalho da pré-temporada atleticana. Jogadores treinam em dois períodos, quarta e quinta e aí a partir de sexta-feira todo mundo liberado para irem para suas casas, curtirem as festas do final de ano, claro, com atividades de maneira online nesse período em que vão ficar em casa todo esse planejamento feito pela Comissão Técnica do Atlético nessa pré-temporada que tá tendo muito trabalho no CT do Caju. Beleza, gente? Joga os treinos marcados e o Paulo Turra vai ter oportunidade de observar esse elenco, até um pouco diferente do que foi em 2022, no começo do ano que o Atlético teve dificuldades para marcar essas atividades, porque o grupo principal estava num calendário diferente, todo mundo jogando os estaduais pelo Brasil. Obrigada pela companhia de vocês, curtam o vídeo, compartilhem, espalhem sininho de alerta para quando tiver vídeo novo vocês receberem as notificações, porque é claro, em qualquer momento a gente pode voltar aqui no canal e se inscreva no canal. Vai lá, KTO, KTO.com, tem cupom Monique Vilela, 20% de desconto pra vocês. A banda tá esperando vocês pra revisão de carro de final de ano pra viajar pras festas, hein? Bora lá, diz que viu aqui no canal, tem preço especial pra vocês. Plastilite, tubos e conexões sempre junto com a gente nessa caminhada de informações do Atlético, Escroque, Madeira e Decoração. Junto com a gente também, Luciano Santos, corretor de imóveis de alto padrão em Balneário, Camboriú e Itapema. Serra Verde Express, o trem no Serra do Mar tá lá esperando vocês pra passearem e conhecerem o nosso litoral do estado do Paraná. Beleza, gente? Obrigada pela companhia de vocês, voltamos a qualquer momento por aqui. Tchau.